Queridos irmãos, um bom dia, a paz do Senhor, abrimos os olhos para um novo dia, uma nova oportunidade que Deus nos dá para que a gente ande na retidão do Senhor, para que a gente peça perdão dos nossos pecados, para que Deus corrija as nossas atitudes erradas, o nosso comportamento errado, para que Deus unge a nossa boca, para que saia de nossa boca palavras boas. Senhor, unge o meu olhar, unge o meu falar, unge o meu ouvir. Senhor, derrame o Teu sangue sobre a minha vida e me proteja neste dia que está começando. Estamos abrindo os olhos, irmãos. Que graça, que bênçãos, que milagre, que livramento. Temos um dia pela frente. Senhor, nos dê crescimento na vida espiritual. Nos dê sabedoria, discernimento neste dia que está começando e que possamos enfrentar os problemas, os desafios. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, cuida, Senhor, da minha casa, proteja a minha casa, todos os cômodos da minha casa, proteja o meu veículo que me leva no trabalho, proteja o meu filho ou os meus filhos, proteja os animais que eu tenho em casa, ó Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, cuida da minha saúde, cuida, Senhor, da minha fé, da minha alma, do meu coração, da minha vida. Senhor, proteja os meus pensamentos, proteja, Senhor, todo o meu sentimento, tudo aquilo que está dentro da minha vida, proteja, Pai. Se você se sente sozinho, sozinha, se agarre a Deus, peça a Deus para controlar a sua mente, seus pensamentos. Você tem que viver em paz, você tem que viver no descanso espiritual. Deus, tira essa pessoa dessa cadeia espiritual do vazio. Senhor, liberta essa opressão, liberta esse coração, essa alma, liberta, Senhor, de todo pensamento negativo. Eu declaro vitória, bênçãos sobre a tua vida. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Derrama graça sobre nossas vidas, prosperidade, abundância e, principalmente, renovo de força. Ó Deus, nos dê ânimo e que toda inveja caia por terra. Todo ataque na mente, no emocional, depressão, pavor, medo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, tranquiliza o meu coração, tranquiliza, Senhor, a minha alma, tranquiliza, Senhor, o meu espírito, Senhor. Ó meu Deus, o Senhor está segurando nas minhas mãos. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, porque Deus está segurando nas minhas mãos. Eu declaro bênçãos sobre a sua vida. Eu declaro liberdade, paz no seu coração, força no seu coração, no teu casamento, na tua família. Vamos dar sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Bendito é o teu nome, Pai. Misericordioso é o teu nome. Santificado é o teu nome. Obrigado, Pai, por cuidar da minha vida. Obrigado, Pai, por proteger a minha casa, proteger a minha família. Esteja à minha frente, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Compartilhe, irmão e irmã, esta oração, enviando no WhatsApp de grupos, de amigos e familiares. Nós temos que levar a palavra de Deus. Seja um canal, irmão e irmã, e nos ajude a ganhar vidas, a ganhar almas para Jesus. Senhor Jesus, abra os nossos olhos, coloque provisão nas nossas casas, abra portas de emprego. Eu peço intervenção espiritual na minha vida, que o poder de Deus venha sobre a minha vida, a minha casa. Eu declaro bênçãos sobre a sua vida, irmão e irmã. A mão poderosa do Senhor está sobre nós. Que Deus abençoe a minha, a sua vida, as nossas casas, o nosso trabalho. Jesus maravilhoso, Espírito Santo, ó meu Deus, combata todo o mal. Toda maldição sobre as nossas vidas, derruba, destrói neste momento, em nome de Jesus. Amamos o nosso Deus. Este é o nosso encontro de todas as manhãs, pois precisamos do Senhor em nossas vidas. Estamos aqui em concordância. Muitos não têm com quem orar e vem até esta corrente de oração, orar conosco. Obrigado pela movimentação no reino espiritual. Obrigado por transformar as nossas vidas. O Senhor transforma maldições em bênçãos e temos a convicção de que o Senhor está conosco e que tudo coopera para o bem. Que Deus esteja na tua vida. Que Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando todos os nossos caminhos. Que o nosso dia seja um dia de bênçãos, de vitórias. Deus cuida de cada um de nós, cuida de nossas casas e de nossa família. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.